Boas-vindas à Primeira Pirâmide de Snéfero. Com o longo reinado de Snéfero, o primeiro rei da Quarta Dinastia, iniciou-se o período mais brilhante e criativo para a construção de monumentos funerários no Egito. O estilo de monumentos funerários passou da pirâmide escalonada para a pirâmide de paredes lisas, evidência da evolução das práticas de construção. A primeira tentativa com este estilo foi a pirâmide de Meidon. Embora o monumento de Snéfero tenha começado como uma pirâmide de sete degraus, mais tarde foi alterado para oito. Na fase final de construção, os degraus foram preenchidos e um revestimento externo foi aplicado para uma superfície lisa. No entanto, a cobertura lisa das paredes não oferecia aderência suficiente e o revestimento externo não estava sobre fundações sólidas. Assim, as bases das quatro paredes de suporte externa cederam, fazendo as paredes escorregarem e ruírem. Embora a pirâmide de Meidon tenha sido abandonada por falhas no projeto, apresentava outras inovações que impactariam todas as pirâmides futuras. Além das paredes lisas, foi a primeira vez que um calçamento cerimonial foi construído, levando do vale ao templo da pirâmide. Outra inovação foi a câmara funerária, que não era mais no fundo de um poço, mas sim acima do nível do chão. Esta mudança assinalou o início do sistema de três quartos. A CIDADE NOitativa Obrigado.